Há uma chasse pra gente sem lutar, boa Há uma ponte pra nós dois se alocar, boa Todo homem e mulher se trocam no olhar Não há força que os separa Há uma porta que os de nós já tem que abrir, boa Há um beijo que ninguém vai pedir, não vai O homem e mulher se beijam levar É fácil viver, mas Há uma chasse assim, onde eu tenho que parar Tô na mão da mão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode encontrar Há uma chasse pra gente sem lutar, boa 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 A CIDADE NO BRASIL